Uau! Seja bem-vindo a mais esse episódio de hoje, tema autoestima. E mais do que te contar como você pode elevar a sua autoestima, como você pode se sentir mais seguro, como você pode gostar mais de você, e isso vai contribuir em todos os seus relacionamentos, eu vou te contar como é que eu me libertei da minha baixa autoestima. E se você gosta desse tema, já deixa o seu like, se é a sua primeira vez, clica aqui e inscreva-se, tem mais de 300, 400 vídeos gratuitos aqui, vários sobre autoestima, vários sobre autoconfiança, sobre ansiedade, timidez, um monte de conteúdo aqui para o seu desenvolvimento. E para começar, eu vou te contar como é que foi que eu superei a minha baixa autoestima, e aqui já entra uma técnica, sim, embasada pela psicologia, para você poder elevar a sua autoestima. Para começar, vamos entender que a autoestima é o valor que você se dá, é o quanto você se gosta. Então vamos imaginar que eu te dê um termômetro, e termômetro como temperatura, média, do negativo ao positivo. Como é que está a sua autoestima hoje? Do menos 100 ao mais 100. Como é que está? Quando eu comecei a fazer psicologia, isso em 1990, e deixa pra lá, faz tempo mesmo. Quantos anos? Meu Deus. 15 anos formada, então 17 anos atrás? Tá bom, tá bom. Quando eu comecei a fazer psicologia, eu me deparei com tudo aquilo que muitas vezes eu fingia de mim mesma. E foi um choque, porque eu percebi que eu não me gostava, o quão insegura eu era, o quão eu fugia das situações, quão medo eu tinha, quão insegura. E minha autoestima não era baixa não, ela era mais que baixa, ela era soterrada. Isso mesmo, minha autoestima era soterrada. E eu percebia que quando eu me comparava com outras pessoas, eu me sentia pior ainda. Então aqui já vai uma dica pra você. Pra você elevar a sua autoestima, pare de se comparar. Fisicamente, nos seus relacionamentos, financeiramente, todos os tipos de comparação que você faz, possivelmente, em 99,9% das vezes, diminui a sua autoestima. Pare de se comparar. E eu percebi isso, que eu me comparava muito as pessoas. Eu me comparava fisicamente, eu me comparava no tom de voz. Eu falava, nossa, olha como é que minha voz, a voz é outra pessoa. Eu comparava o quanto que eu tinha de dinheiro, inclusive eu não tinha nada de dinheiro. Pra eu estudar psicologia, eu levava salgado e doces que minha mãe fazia. Minha mãe sempre foi muito boa cozinheira. Eu tirava xerox pra turma inteira pra eu ganhar a minha cópia. E depois eu passei a ganhar um centavo por folha. E eu só passei a fazer isso porque eu precisava muito estudar. Eu queria muito terminar psicologia e minha família não tinha dinheiro. E aí, esse fazer coisas que me lançavam a desafios, ter que vender, ter que abordar as pessoas, me ajudou, inclusive, a superar a minha timidez. Então, segunda técnica pra você vencer sua timidez é, exponha-se às situações que tirem você da zona de conforto. Zona de conforto é igual água parada, embolora, cria limbo. E isso não é bacana, nem pra você, nem pros seus relacionamentos. Outro ponto é que muitas vezes, pras pessoas não perceberem que eu tinha minha autoestima baixa, o que que eu fazia? Eu ia conversar com algumas pessoas e eu dava, assim, sabe, empinava o nariz. Mas não é porque eu era metida, não é porque eu me achava boa, era justamente pelo contrário. Como eu não me achava boa, como eu me achava inferior, eu meio que dava, assim, uma empinada. Quando as pessoas se gostam, elas têm a autoestima dela equilibrada. E ela faz de tudo pra potencializar a autoestima do outro. Então, terceira dica pra você, nada de empinar o nariz. Saiba que você tem valor e que a outra pessoa também tem valor. E uma outra coisa que eu fiz pra começar a elevar a minha autoestima era me olhar todos os dias no espelho e buscar algo positivo em mim. Nessa fase, eu não gostava do meu nariz, eu não gostava do meu cabelo, eu não gostava da minha altura, eu não gostava do meu corpo, eu não gostava de nada. Mas pra não falar que eu não gostava de nada, a única coisa que eu gostava era do meu olho. Não sei porquê. Enfim, mãe, obrigada, viu, porque eu herdei esse olho lindo aqui da senhora. Na verdade, é uma junção, né, de mãe e pai, mas tudo bem. Era a única coisa que eu gostava, eu não gostava de mais nada em mim. Mas todos os dias, eu fiz um exercício que eu tinha que me olhar no espelho e ver três coisas boas que eu tinha. Três coisas boas que eu tinha feito. Três coisas que eu havia conquistado. E fazer isso me ajudou a elevar a autoestima. E essa técnica também tá embasada pela psicologia. Quando você muda o seu foco, quando você para de ver só o que tá negativo e começa a valorizar as coisas positivas, a sua autoestima eleva. E com mais elevada for sua autoestima, melhora seus relacionamentos, melhora sua saúde, melhora seu humor, melhora tudo na sua vida. E agora eu tenho uma pergunta pra você. De todas essas dicas que eu compartilhei com você, e mais do que compartilhar, eu contei como que isso aconteceu comigo, deixa aqui nos comentários quais delas você mais gostou. Quais mais, qual delas, na verdade, mais teve a ver com você? Que você falou, nossa, isso daqui foi pra mim. Deixa aqui nos comentários, eu quero super interagir com você. E aí lá vai uma pesquisa. Então aqui do lado tem um link pra você participar da pesquisa comigo, qual tema você gostaria de aprofundar aqui no canal. Qual tema você gostaria que eu falasse mais, que eu trouxesse mais conteúdo pra você. Então, primeira opção, relacionamento interpessoal. Segunda opção, relacionamento intrapessoal. Você com você mesmo. A forma que você lida com os seus sentimentos. E terceira opção, falar em público. A forma que você se comunica com outras pessoas mais focada diante de um público. Três opções, clique aqui qual delas você gostaria que eu falasse. E nos próximos episódios vai ter muito mais pra você. Beijos, fique com Deus, deixa seu like, deixa seu comentário e compartilha esse vídeo pra que mais pessoas possam elevar a sua autoestima. Tchau!